Fala galera, aqui é o Raikirin, estamos aqui de volta a mais um novo episódio de Pokémon Ruby E estamos na reta final, no episódio passado a gente passou pela caverna A última caverninha do game, e usamos nossos 99 Harry Candies aqui Deixando todos os level 75 a mais, menos o Swampert, que ele é o nosso inicial E eu deixei 10 levels acima Todo mundo ficou forte sapeste, então vamos embora Vamos entrando aqui, é o carinho aqui, ele tem o que? É um doidinho que ele tem né? Tipo um Dark, sei lá o diabo aqui Um de Teremoto Foi de F Esse aqui não foi de F porque é uma planta plantosa E eu vou acabar com ele aqui Sharpeedle Oh, não pega no Sharpeedle? Vamos trocar Nós estamos aqui para poder acabar com o nosso oponente Usar o Spark Aqui a gente toma dano recuado O Thunderbolt Usando as espadas A gente troca aqui, bota a nossa Turkle Vamos usar todo mundo bonitinho aqui Planta chamas Chama Tirou Uma hora eu vou acertar E quando pegar vai doer Eu vou acertar Cacetada Eu vou acertar Ah Ah é? Caramba Velho O cara é pica Olha isso aqui É, eu disse que uma hora eu ia acertar Só porque a Turkle é muito lenta Jogar a Doidinha dos Fantasmas Vamos botar o Matina Matina é o cachorrão das trevas Vamos botar ele Dar uma mordida aqui Ó Fica a Blossom Fica a bolinha das trevas nele A bola das trevas tem chance de aumentar meu especial ataque Ai não, diminui o especial defesa do oponente Ah Oxê Fazer o bait sem querer Vai ficar assim direto É, eu tenho que ser na mordida aqui Porque Vou botar o nosso Magnetrick aqui Ah Filho da mãe Olha o Thunder Sumiu Usar Não foi a história não Pedi 5% ali De 5 pontos de vida Mas vamos usar Eu tenho um monte E eu não gastei em nada Mas com isso aqui Nada De gelo De gelo Ah Exploding Pra quebrar o gelo Adams Hum Eu acho que o Earthquake Que não pega nele, né Pega Oxê, mas ele flutua Ah Pokémon Não entendo Hello Hello Vou usar o Hyper Voice aqui Explore aqui de novo Hyper Voice Ah Cara Eu dou atração Cara Toma bem Full History É, eu explorei aqui Não vai Puxar o Blizzard Ah, cara Para de Caramba, mano Fica apaixonado mesmo Hyper Voice Isso aqui é melhor Eu acho que isso aperte A Rain Eu acho legal Isso aí A moçona Ah, cara Ele vai usar o Full History E eu dou outro Hyper Voice E ele cai Tá nice Demais Opa Tem que curar, né Porque Quem tá vivo Não morre Tem agora Tem o que? Ele não é o Carinha dos Dragão, não Quero usar o Altário Contra o Carinha dos Dragão Ah, ele Altário tem o Dragon Dance É o maluquinho dos Dragões, né Dragon Dance aqui Outro Dragon Dance Só pra dar certeza E o Ice Beam Tcharam Dois Dragon Dance aqui, ó Já era Só de um Mas com dois aqui Já foi Esses Pokémon Que tem como você Buffar o ataque É muito forte Ó, passa até de level, cara Tem que curar, né Agora é o Mano Steven É o Mano Steven Seus Pokémons Botar o Altário aqui de novo Eu não vou usar Ah, que ele voltou O negocinho Hum, ele ficou congelado Hum, não vai ter que estar Um Bono, não Grandile Ele vai usar Full Restore Eu acho que eu bato nele Duas vezes Pronto Agora o Maldon Mod Swampert Earthquake Cacetado O cara Sumiu Cuidado do Surf, né Mas Sumiu Metacross Vou usar o Turkle Que o Turkle Tem um Lança Te Amas E Foi-se De F Progratulation Acabou-se Foi fácil Por causa dos Red Candies, né Foi bem mais fácil Nosso Farm maroto Conseguimos 99 O meu previsto Era o conseguiu Em 120 Mas eu consegui Só 99 Mas deu bom Com isso Zeramos mais um Pokémon Nesse caso aqui É a Run Sensei A Hakihun Zeramos 52 horas Tá bom Tá bom Vocês ficam aí Com os créditos Bonitinhos Ah Zeramos mais Um Game Foi bom Demorou mais Só por causa dos Farms Com o Zig Zagum Eu acho Nem tanto, né Porque a gente Conseguiu muito Zeric End Poder Evoluir mais No Game Ai ai Então galerinha Lembrando aí Se você não é inscrito Se inscreva Se não curtiu Curta Se não comentou Comente aí Passa no link da descrição Veja a playlist completa Passa no canal Tem várias playlists De jogos Pokémon Yu-Gi-Oh Blastavania Minecraft Pode vir até Membro do canal Também É Conseguimos Papai Eu acho No próximo episódio A gente pode Ah No próximo episódio Acho que vai dar certo A gente pega o Rayquaza E como vocês viram ali No nomezinho Falou Blue Alguma coisa voando Nesse caso Blue Deve ser o Latius Aparece Acho que no rubi Vai ser o azul E no safira Vai ser o vermelho A Latius Então galera Vai ser esse episódio Por aqui Eu vejo você nos próximos Que eu vou ver se eu pego O Latius E o Rayquaza Pra fechar com chave de ouro O mod Então O mod não O jogo né Porque não é mod Então valeu Olha isso aqui Eu tenho uma x Tem uma estrelinha no meu nome Em cima do meu nome Não Do lado O que eu vou ver se eu pego O que eu vou ver se eu pego O que eu vou ver se eu pego